Muito, inclusive. Aos 39 anos, Emerson Sheik dá início à terceira passagem dele pelo Corinthians, onde conquistou um campeonato paulista, dois brasileiros, Recopa Sul-Americana, Libertadores e Mundial de Clubes. O contrato vai até o final do mês de junho, e a expectativa era que ele pendurasse as chuteiras. Mas não é bem assim, não. A ideia, já deixando claro, é não ter aposentadoria durante seis meses. Obviamente que daqui para 180 dias, muitas coisas podem acontecer. Mas a ideia hoje não tem nada a ver com aposentadoria. O Emerson está indo para o Corinthians para se aposentar. Isso é lenda, né? Como o atacante perdeu a pré-temporada, os próximos dias serão dedicados ao recondicionamento físico. Sendo bem direto, eu quero jogar, porque gosto de jogar peladeiro no bom sentido. Não sei, duas, três semanas. Isso é um pensamento meu. No momento, o Romero é o dono da camisa 11. Por isso, ainda não foi definido. O número do Sheik pode ser 77 ou simplesmente 7, que está vago o eleito para treinar na função de centro-avante da equipe titular. Outra vez foi Kazin, que conversou longamente com o técnico Fábio Carilli. A escalação principal foi a mesma, com uma exceção. Juninho Capixaba entrou no lugar do suspenso Romão, na lateral esquerda. Emerson Sheik, em campo, em uma partida oficial, só daqui duas ou três semanas. Tempo suficiente para, em seguida, ganhar ritmo de jogo e, quem sabe, ser utilizado na competição em que mais brilhou, a Libertadores. A única de Libertadores que o clube tem, eu participei e poder estar em campo disputando essa competição. Competição essa que talvez tenha feito com que o torcedor gostasse mais de mim. É uma honra. Eu vou realmente me sentir privilegiado. Tenho seis meses. Se não for mordida e for vitória, já está maneiro. Agora, se porventura tiver que ter mordida, vai ter. Não tem jeito. Sou eu. E o Emerson Sheik mordeu o Caruso.